E como que é, assim, todo momento a equipe chegava e falava assim, pô, cara, e aí, tem que ir lá pegar comida, como é que era? A relação que você tinha com a equipe? Com a equipe e a produção, no caso. Produção, né? No caso, a equipe que eu digo é produção. Tá, não, assim, eles não interferem em nada. Nada de momento? Não, no momento nenhum eles chegam pra você e dão um palpite sobre nada não. Tem as entrevistas que rolam, né? Que você tem que se separar. É, que tem que se separar e tudo mais. Aí, pede pra você relatar o que você vai fazer e o que foi feito. Aí, tem outro, na parte da tarde, no final do dia, que você relata o que você fez e o que vai ser feito no dia seguinte. Mais ou menos isso. Mas agora, o planejamento do dia, não, é contigo mesmo. Você se vê. Se quiser dormir, o dia todo, tu dorme, entendeu? Se quiser fazer um monte de coisa, o dia todo, faz. Eles não vão falar assim, pô, tem que levantar a corda, opa, vambora. Tem que levantar. Deu seis horas da manhã, tem que levantar aqui. Nada. Pra alimentar os bichos. Tem outra realidade de show que tem esse negócio aí, né? Seis horas da manhã, tem que alimentar. Se devido a ele, pode ser também alimentar. Pô, quem deram, mano. Esse reality show, meu irmão. Eles não sabem o que ia sofrer, irmão. O que você já participou, você consegue qualquer reality show. Pô, só falta o Big Brother agora pra ver. Aí, fechou. Boninho, Boninho, Boninho. Dá uma bola pro cara aqui, cara. Deixa ele. Imagina o BBB. O BBB também, Boninho. Então, é isso aí. É o... A gente fala que é o Everest, né? A sobrevivência é o... É o... Mas pensa que o Big Brother, cara, é outro tipo de sobrevivência. Então, é outro Everest, irmão. São dois Everest. É o Everest da sobrevivência e o Everest da sociedade. Como é que é? Social, né? Social. Social. E aí, cara. E aí, cara. Obrigado.